Tá ouvindo o Emmanuel, só? Aham Eu tô aqui em cima, não tô ouvindo ninguém Pera aí, ó, ele tossindo Que susto, cara aí Robinho, pera aí viado, eu sou teu amigo Tem meu nome em cima da cabeça, porra Vai tomar no cu Vou pingar ele, ó Vitor Ali o Ilegal amarelo Esse pinga amarelo, deu a peste Pingo amarelo, ó Pingo amarelo Vai, 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 vai Pingo de ouro, né? Ele aí, ó Mojo, zampa, zampa, zampa Corre isso, ah, ele me levou pra morte Eu tô com fago Como é que então avisa que saiu do carro Que eu tô na boleia dessa porra, filha da puta Avisa, viado Avisa que tá saindo dessa merda Pau no cu Avisa, desce do carro Por que? Por que eu tô na porra da boleia dando tiro? Por que? E o que que vai mudar se eu tiver dentro do carro? Porque o carro anda sozinho e me deixou na frente de um cara Que eu levei o tiro dele, hein Peguei dois aqui, hein Olha aí, pá Olha aí, pá Joel, Joel Eu tô matando um cara aqui Matando um cara aqui Vamos evadir Direito, direito, direito aqui, ó Morremos, aí morremos Esquerda, 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 olha lá o cara na frente Esquerda, direita, direita, direita Olha lá, passou pra pegar no muro Bora Joel, bora Bora Joel, bora Bora Joel Bora Joel Bora Joel Bora Joel Mata o cara Para de balançar o carro, filha Bora Joel Bora Joel O gás tá por perto, realocando a zona segura É, deixa passar por lá Bora Bora, bora, bora Olha o tiro, olha aí Tiro, 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 tiro Sai, 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 sai Atrás aí, atrás de nós aí Ele desce, sai, ele desce Cara, ele desce no carro e foda-se, véi Desce, ele desce Desce, ele desce Desce, ele desce Boa Boa, 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 boa Eu queria que alguém desse uma facada no seu pescoço agora Filha da puta Agora Meu Deus, agora desce do carro, véi Agora desce do carro É, agora desce do carro Gente, é uma porra Fica lá, filha da puta Matava do seu cu Matou a porra do time Perdeu o pneu Perdeu o pneu Vai porra, aí o carro não anda mais não Furou o pneu, o carro para Furou o pneu e desce do carro Vai lá, borracheiro Michelin, filha da puta Pior que o cara desce do carro mesmo pra consertar essa merda É amigo, né Zanfé É amigo demais isso aí É amigo pra caralho Eu achei É amigo demais Aí o Moisés fala Que time horrível O cara joga no controle da pedra do AMA assiste Não faz nem uma play A única play que ele fez foi a cirurgia da pedra no rim Tá vendo, só ficar calado ele faz a play, pô Não, eu entendi Tinha dois caras na loja ou o Zé Maconha Mas e o... e o dinheiro? Por que ele não podia pegar? Ele não já lhe comprou? O dinheiro que tava lá no outro andar Ele não lhe comprou Mas aí tinha que comprar os seis também Ó Zanfé, você já fez uma variada Não comprei tudinho Zanfé, vai tomar no cú Aí, deixa muito então Véi, na moral véi, esse cara véi Ainda bem que a gente joga em lan house Que esse é o primeiro cara que ia morrer véi Ó, vi Primeiro cara que eu... véi, eu juro é você Zanfé Se a gente jogar perto um do outro qualquer dia desse Eu vou me levantar e vou lhe agredir véi Tá, eu vou pegar o carro Eu vou pegar o carro Jogaram junto, o pai do outro, você ficou tremendo pra ele Ele morreu e perdeu Mas a gente não tá jogando o mesmo time não, Robinho Tá? E a gente vai atrás da legalidade Contra é uma coisa, eu gosto do mesmo time véi Olha a raiva que ele tá fazendo de passar véi Que raiva Que raiva o quê? Que raiva o quê? Como assim que raiva? Não tô entendendo também não Não tô entendendo, mata a porra do time Fica começando bosta Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha o corão fila da puta Vai levar oitenta de batada, viado Olha o sniper lá em cima, tio Boa, boa não Não dá de tromar o corão aqui, viado Como assim? O B é ignorante, eu tô entendendo a questão do ará não Não, perde não, perde não Não entendi, cara Eu não entendi o que as pessoas falaram O cara tá em cima do prédio que a gente tava, velho Fica aí, Zan Fica aí de castigo, tá? Periga lá Ramon Peguei O que tá fazendo aí, Rob? Rapaz, eu ia pegar aí, aqui Eu derrubei três caras E fui surpreendido pelo cara que você não matou Viu, Joel Para, para de mentir Que mentir, pô Clipa essa porra dentro pra esse maconheiro É É isso Matou sim Acabou Mas no cu, Zan Vai, te fuder Mais um, mais um na frente aí, ó Na frente, Vitor Na frente, Vitor Frente do carro Frente Meu Fábio Oi Vai ficar namorando o cara, porra Nossa, velho Tem que matar aqui dentro Meu Deus, cara Pelo amor de Deus Pega ele Mata ele Boa Joel Tem mais um aí, Joel Fim do cranco, velho Tá pangarefa do caralho, velho Tem que ter um esquadrão pra zona segura Ele me viu morrer, Zan Ele me viu morrer Você quer que eu morra pra ele salvar? Cara, você me viu morrer, velho O cara tava tirando de mina Só você atirar nele, velho Ele tava nu Ele com certeza assina a site de gore, pô Ele me viu morrer Ele quis isso e se divertiu A ilegalidade, Vitor A ilegalidade, velho Eles são cruéis Olha aí, ó Ó, aonde? Eu sei, Lázaro Só tô correndo Oxi Tu morreu Menino Compra, compra aí, Joel Compra, Joel Compra, Joel Ó o cara vindo aí, ó De trás aí Na frente do Vitor Na frente do Vitor Ah, o Joel comprou, tá? Caratinho, é dois caras aqui Dois caras aqui Tá um nu Tem um nu Totalmente nu Dois caras aqui O foda é que o Zanfa falou O cara tá ali E não vem comigo, né? Correu, correu pra cá Machucou Teve um machucado aqui Boa, 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 boa Ó Quem foi que pegou aquela caixa de placa? Só pra eu saber Quem foi que pegou? Isso daqui, isso daqui Ah, como é que aquela lá sumiu? Derrubei, derrubei, derrubei Os dois, Fábio Esse bicho pegou e não jogou Ah, já era, já era Esse bicho pegou e não jogou Esse bicho pegou e não jogou A caixa de placa, né? Falou Ô Zanfa Aperta a X aí Pra ele ver o negócio Vitor, Vitor Olha, cara A porra do bagulho Tá inteiramente domado Por ilegais Joga essa porra dessa placa Pau no cu Ai, vai Tomar no cu, velho Cheio de legal E o cara aí Nessa conversa A ilegalidade Tomando conta do Brasil Sabe? E o cara aí Vai Volta pro cheiro O merendo dele não Tá merendo, né? Tá merendo, né? Tá merendo, cara Agora é pronto Agora eu não posso merendar Durante uma play nossa Como se a gente tivesse a possibilidade De ganhar ou de jogar a sério Aí quando eu merendo Fica Mas, Vitor Você pode tá merendando Sem merendar, velho Pelo amor de Deus Você quer levar a sério Jogar a COD com você E o Joel Que é bicampeão mundial Do burro Awards do Ibura Tá de brincadeira Precisava disso tudo, Zanfa Precisava disso tudo, Zanfa? Perdeu do Bahia Mentira Ô Zanfa Ô Zanfa Ô Zanfa Vamos pra o seguinte Vamos pra o seguinte Você é tão bom Ganha a partida sozinho Eita, porra Uma solazinha só pra entender Que a gente faz a refiliada Play da peste nessa arma aqui, ó Ó Um cara no outro mapa Vem pra... Bora, Zanfa Bora, Vinho Meu Deus, meu Ele tá no lado esquerdo, Fabo Atrás de C Desce aí, Fabinho Aí Meu Deus Como é? Como pode? Meu Deus, cara Eu sozinho ali Porra, tava parecendo Uma pequena sereia Rodando, levando tiro Que isso aqui? Fábio ficou assistindo É desgraça, velho Entregou pra carai Ô, Fábio Tu fez o que, hein, véi? Só pra saber Eu matei mais de um Pelo menos Você matou quatro, Zanfa Porra, mas também naquela briga que eu tava Briga um fíbia da porra Zero kill Zero kill Deu vir a me ajudar, filha da puta Cabeça que bateu na parede Ah, mas você teve três kills Filha de Deus Que a gente ficou em vigésimo colocado Adiantou com sua porra matar três caras Carai, véi Fábio abandonou geral O que aconteceu, Fábio? Por que tu sei que você tava no caso? Ele salvava o banho junto Tá com ódio de mim? Do Joel? O que aconteceu? O Tchepo Jade não lava o cabelo Faz o Tchepo Gale não... não lava o cabelo